Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. 34 anos no município de Três Cachoeiras. E estamos aqui na TC Torniaria. Olha só, temos aqui serviços de solda e torno em geral. Concentro de betoneiras, rebox e solda de alumínio. E aqui estão o David e também o Cláudio. Eles que são sócios aqui da empresa. Há quanto tempo já, David, aqui a TC Torniaria? Há um ano estamos trabalhando nesse lugar aqui. Eu já trabalho há 10 anos como torneiro e soldador. E qual é o tipo de serviço que vocês realizam aqui? Porque eu estou vendo desde que a hora que a gente chegou, muita gente trazendo peça aqui para ser remoldada, enfim, para ser reajustada. Em geral, a gente faz serviço tanto de solda normal, solda de alumínio, solda TIG, MIG. Tudo que estiver em solda, manutenção de caminhão, de máquinas, tanto agrícola quanto máquinas pesadas, grande porte. Fizemos de tudo um pouco. Tudo um pouco. Bom, nós estamos na terra do caminhoneiro, certamente. Muito problema em caminhões e muitos serviços. Vai parar aqui, né? Isso, muito serviço de caminhão. A gente atende uma grande área de serviço de caminhão também. Bom, o Cláudio está há pouco tempo aí nessa profissão, né, Cláudio? E pelo que eu observei, gostando do que está fazendo. Era padeiro antes, não é isso? Era padeiro antes e hoje torneiro. Temos aí há um ano já na profissão e muito boa profissão. Aprendendo muita coisa com o David? Aprendendo bastante, principalmente com ele, um bom professor. Que maravilha. Colocando em prática aqui todo aquele trabalho, aquele serviço, né, que é realizado para bem atender a toda a clientela. Não só aqui da cidade, região e do estado. Aqui na Tonaria TC, olha só, serviços de solda e torno em geral. Aqui em Três Cachoeiras, o David e o Cláudio, esperando por você.